Fala pessoal, tudo bom? O assunto de agora é... Bom, estou na cozinha, né? Comida! E hoje vou fazer uma delícia de frutas. Eu aproveito e peço para você se inscrever no canal, compartilhar este vídeo e dar aquele joinha, porque o nosso trabalho depende muito da sua ajuda, tá ok? Então, rola a vinheta! Bom, hoje resolvi fazer algo que é bem prático. É algo que não dá nenhum trabalho, é algo que você compra, você só monta realmente, porque tudo já vem prontinho, né? É uma delícia de frutos que leva manga, murambo, kiwi, suspiro e por último, né? Chantilly. E esse chantilly eu vou fazer aqui agora, tá ok? Então, vamos lá, vamos pôr a mão na massa. Bom, uma colher de sopa de açúcar. O creme de leite, fazendo aqui uma publicidade, eu estou usando o verde-cão. Bom, não estou me pagando nada para isso, mas é esse creme de leite, verde-cão, que tem um teor de gordura de 35, ele bate na forma de chantilly. Bom, aí a gente bateu o creme de leite, até ele foi com uma consistência bem durinha, assim, tipo chantilly mesmo. E aí agora a gente vai formar aqui o pirex, né? Com suspiro. Vamos dar uma cafeixada aqui nesse suspiro. Vamos virar logo o saco todo, que aí já meio que facilita, né? Então, é uma camada de suspiro. Tá aqui já, vou botar esse saquinho aqui, 125 gramas. Agora eu vou botar as frutas. Vale lembrar que é... Murango, manga e kiwi. Vamos botar aqui a camadinha de fruta. Essa é uma sobremesa prática, fácil. E se você fizer, tiver uma visita em casa, precisar fazer algo correndo, rapidinho. Agrada a todos. Afinal de contas, quem não gosta de murango, né? Tem a questão da manga, que pra mim a minha fruta favorita é o kiwi, que é um pouquinho cítrico. Um pouquinho ácido, né? No popular, né? Mas dá um... Dá um tchan, digamos assim, na barriga, né? Então a gente vai jogando aqui um pouquinho de chantilly. Ó, a gente vai espalhando em cima das frutas. A gente vai espalhando. E aí que a gente vai espalhando, a gente vai... Ganhando a cor, né? Na receita, né? Porque vai misturando, ó, a cara que fica. Tem uma cara ultra mega bonita. E o legal é que do Via Mix, né? Que é a planta bosta. A princípio, ela vai ser um canal de culinária. Só que no corre-corre, eu trabalho com cozinha, né? E aí, às vezes, falta tempo. E ânimo também, pra gente ficar cozinhando, né? Sempre, né? Até porque em casa, isso é uma profissão, aí falta um pouquinho de ânimo, digamos assim. Mas, ó, tá ganhando aqui, fugiu um moranguinho aqui. E joga um morango aqui. Agora, mais uma camada de suspiro. Vamos pra segunda camada, segundo sapo de suspiro. Aqui arruma aí. Não vou botar esse sapo todo, não, porque a suspira é dessa. A gente arruma aqui, eu boto ele bem bonitinho. Ah, não vou botar o sapo todo. Bom, aqui, né? Na minha residência, todo mundo gosta de suspiro. Então, vamos dar uma caprichada nesse suspiro. Vamos colocar aqui agora mais uma camada de frutas. Eu vou deixar um pouquinho de fruta. Não vou botar toda essa fruta, não. Porque eu quero decorar em cima com as frutas também. Então, a gente vai jogando as frutas aqui, ó. Ó. A gente vai jogando. Vou deixar esse restinho aqui pra botar na parte de cima. E aqui a gente espalha, ó. Reparem não que tu vem tendo mãozão mesmo. Mas é pra... Pra ganhar tempo, né? Então, ó. Mais uma camada de frutas. Agora o chantilly. O final do chantilly que sobrou. Ó. Olha a cara que esse prato vai ficar, que esse doce vai ficar, meu irmão. Ele fica bom pra caramba. Essa aí, ó. A gente vai jogando, ó. A gente vai jogando. O problema é que o chantilly foi pouco, hein. Uma garrafinha aí de... Pra quem gosta muito de chantilly, recomendo botar duas garrafas. Mas, como eu tô de dieta, não posso ficar comendo muita besteira. Porque já tem besteira que é dessa, né. Então, tá de bom tamanho. Essa quantidade de chantilly. Aí, ó. A gente vai botando aqui, ó. A gente vai botando. Já tá até acabando aqui do... Oh. Olha a cara disso, irmão. Esse aqui tá bom pra caramba. Vamos lá. Vamos fazendo. Ó. Agora, vamos botar as frutas pra decorar, né. Pra encerrar nossa delícia de frutas. Poderia chamar de delícia tropical, né. Porque o morango não é tão tropical, não. Se eu não me engano, o morango não é uma fruta tropical. Mas o kiwi e a manga são, né. E aí, pra quem gosta de manga, um troço cheio. Eu, particularmente, gosto de botar manga em tudo. Até na salada eu boto manga. Aqui a gente vai despertando, ó. Dá uma espalhadinha aqui, ó. Tá com a mão mesmo. Bom, galera. Tá aqui o prato. Delícia de frutas. E, acontece a sobremesa aqui agora. Ela tá na temperatura ambiente, tá. A gente vai levar na geladeira. Deixa ela gelar aí por uns 30, 40 minutos. Pra poder ser perdida. Bom, eu não vou provar. Porque... Vou deixar a geladeira gelando, né. Mas com certeza tá muito boa. Tá ok? Então, aquele grande abraço. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.